Ah não, esse exercício aqui eu não vou fazer, vou pular, vou fazer outro. Tu sabe me dizer com quantos dias eu consigo ficar assim com um corpo legal? Não, não precisa nem ser tão legal assim, pode ser algo tipo a Graciane Barbosa, assim, tava bom pra mim já. Uhum, não, é verdade. Olha quem chegou. Nossa, que gato. Vou fingir demência, fingi que eu nem vi. Não, o que eu preciso mesmo é perder isso aqui, ó. Só isso aqui, o resto até... Ah não, nem vem me pedir pra revezar que eu vou dar na tua cara. Pode sair daqui, ué. Eita. Opa, vamos revezar? Não, Furia, o meu problema é que eu como bem desregular, assim, sabe, toda perdida. É o meu trabalho, eu não tenho horário pra nada. Uhum. Eu venho pra conversar mesmo. Uhum. Escuta aqui, tem como eu ganhar perna sem fazer exercício de perna? Ou não? Não? Tem como perder a barriga sem fazer abdominal? Ah, sim, vão rindo, vão rindo. Cês vão ver. A partir de agora eu vou comer só frango e batata doce. Uhum. Não, agora eu vou vir todo dia. Sério mesmo, de verdade. Uhum. Ainda bem que hoje é meu dia do lixo. Vou até ir comendo uma pizza. Duas. Duas. Agora é hora do abdominal. Não, mas eu não quero ser modelo. Eu não vou fazer isso aí. Não. Ê, para. Precisa gritar tanto assim pra erguer uns pezinhos. Ai, que ranço. Ai, vai, vai, esmaga que cresce. Vamos, Gê, vamos. Vai. Esmaga que cresce, vamos. Meu Deus. Me respeita. Não, não, pode deixar esse mesmo peso aí. Eu consigo. Eu vou erguer. Deixa pra mim, guria. Sim, não. É bem diferente uma coisa da outra. Eu tenho razão. Ei, eu tô usando aí. Tu não tá vendo? Olha a minha garrafinha aí, ó. Pode sair. Ué. Não. É que eu não consegui vir direito nos últimos dias. Na verdade, nas últimas semanas. Mas agora eu tô focado. Agora vai. Agora eu vou te dizer, hein. Esse personal. Será que ele não dá aula particular? Eu erguia muito peso, sabe? Mas aí eu parei uns dias, né? Olha quem chegou. Chegou ela agora pra ficar se aparecendo. Só porque tem uma barriguinha chapada. Que que adianta? E a bunda? Cadê a bunda, querida? Cadê a bunda? Ah, essa foto aqui ficou top. Vou postar aqui, ó. O de hoje tá pago. Top. Tchau, tchau.